Música Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom, hoje eu tô aqui com a Lili Dá um oi Lili Tá sorrindo pra vocês E hoje o vídeo eu vou mostrar meu material escolar 2017 Pra quem não sabe, eu vou pro oitavo ano lá na minha escola E a minha escola só tem um ano no ano Vamos lá? Fica meio bravinho assim, tá? Porque ela tá meio chata hoje, tá bom? Mas vamos lá Vou começar pelos meus cadernos Esse ano eu vou usar fichário Igual todos os anos eu usei também Eu tenho esse caderno aqui da Jolie Pet É um gatinho muito fofo É aqui você vai abrindo Tem esses bolsinhos aqui, né? Pra colocar papel Aqui tem adesivo Aqui eu preenchi com os meus dados E aqui são as folhas São muito bonitinhas, não são? Eu gostei bastante das folhas É, coca de carro Aqui tem caderno da Minnie Eu gostei muito desse daqui Vai ser pra redação E esse daqui pra literatura Vamos lá O caderno da Minnie também tem os bolsinhos, ó Os adesivos O meu dado pessoal Dados, né? Pessoais E as folhas Aqui a contracapa desse E a contracapa desse E também tenho esse daqui Que eu vou usar pro meu curso de inglês Que eu faço fora da escola É a mesma coisa que esse Só que muda a capa E aí, qual vocês mais gostaram? O meu lado aqui É a minha coleguinha Oi, Lili Dá um oi, Lili Tchim 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 Tá, vai Vamos voltar Continuando Como eu disse Eu vou usar um fichário Esse daqui é um fichário Das menininhas Ele é uma bolsa O desenho dele aqui É como se fosse uma bolsa Aqui tem uma bolsinha mesmo Pra colocar alguma coisa aqui Eu não sei o que eu vou colocar Lili Dá licença, Lili Por favor, Lili É sério Licença Ah, deixa pra lá É Aí aqui, ó Você abre já o fichário E vai estar Um espelho O bolsinho E outro bolso Aqui vai estar Aqueles bolsinhos Como se fossem Igual do caderno Mais adesivos As folhas São desse jeito Junto que veio As folhas Esse é meu fichário Veio com seis divisórias Agora A folha do fichário Folha de fichário É essa daqui Que eu comprei Também dos menininhas Só que elas são diferentes Aqui vocês podem ver Que tem um degradê Muito bonito As folhas São desse jeito Os adesivos São assim Muito fofo, né? Gente, agora A minha agenda A minha agenda É essa daqui De florzinha E eu amo O cheiro dela Muito bom Você abre aqui Aí aqui tem Uma flor Uma flor Uma folha em branco Aqui eu preenchi Com os meus dados Pessoais E aqui Tem as folhas Como vocês preferem? Uma agenda A agenda Que é Uma folha por dia Ou a agenda Desse tipo? Oi gente Gente, eu sou a mãe Da Rafaela E eu prefiro Uma folha por dia Porque eu sou Muito desorganizada Ai, ai mãe Você não tem jeito E vocês não estão me vendo Porque hoje A minha função É filmar Estou atrás Das câmeras Nos bastidores E a Ilí Tá aqui do meu lado Até agora Essa é a nossa cachorrinha Ela adora Ficar aqui com a Rafaela Ah, e esse é o ossinho Que ela ganhou de Natal Da Rafaela Ela adora Está todo destruído Porque ela gostou Muito do presente Né, Ilí? Não é, Ilí? Agora A minha régua Ela é mole Porque eu quebro Bastante régua, gente Se vocês não tem noção De tanta régua Que eu quebro Ó Ela é rosa O que é isso, mãe? Eu dei um giro panorâmico Pelo quarto da Rafaela Ah, estou fazendo umas bagunças Ah, não Panorâmico é muito rápido Ninguém vê Aqui tem essa pasta Aqui também Eu coloquei Eu colei Meus dados pessoais Também Que caso eu perder É sempre bom alguém achar Eu colei por aqui E a pasta Ela é branca Meio basiquinha Pra eu Colocar as provas Ou algo assim Eu tiro Agora Meu estojo Ele é desse jeito Tem três compartimentos Por causa que eu Separei bem os negocinhos E vamos lá Primeiro compartimento É de lápis Escrever Borracha E canetinha Colorida Então vamos lá Essas três canetas aqui São da Compactor É isso, mãe? Essa aqui é de ponta grossa Ponta grossa E ponta fina Uma roxa Verde e preta Deixa eu mostrar a carinha Da Lili pra vocês Ai Lili quer ir embora Tem também Essas duas canetas aqui Uma preta e uma azul Da Faber Castel Essas duas canetas em gel Uma roxa E uma rosa Que elas tem glitter também É... Que mais? Pera aí, gente Que eu vou achar aqui Aí Duas lapiseiras Uma 0.5 E outra 0.7 Duas borrachas Uma da Faber Castel E outra da Pantel Um apontador Laranja Bem bonita esse laranja Você gostou, mãe? Esse laranja Eu gostei Combina com essa unha Tá lindo Realmente, né? Tô destruída É... Esse corretivo De canetinha Tem esses dois lápis Também da Faber Castel Que veio junto Com os lápis de cor E agora os grafites Tem esses dois grafites 0.5 É HB E esses dois grafites 0.7 É 2B Tem esses seis lápis de cor Eles são neons Da PED Uma azul Verde Que cor que é essa? Não sei que cor que é essa Laranja Não, essa aqui que é laranja Laranja escuro Laranja clara Tá bom Laranja clara Então laranja escuro Rosa E amarelo E amarelo Aqui estão as resanhas Vem aqui, ó Deixa eu achar Aqui Acho que tá mostrando meu dedo Também tem esse 12 lápis De cor da Faber Castel Que veio junto com o borracha E com o apontador Só que tá por aí No meu quarto Tá por aí Não, não, não Minha bagunça Mãe Não Tem então o preto O vermelho O verde claro Amarelo Azul claro Rosa pele É roxo Laranja Verde escuro Marrom Azul escuro E rosa No mesmo compartimento Ainda do estojo Eu tenho Essa mini cola branca Esse compasso Gente, eu também quebro muito compasso Não sei se esse daqui vai aguentar Até o final do ano E tem a Lili passando também Como vocês podem ver Ela adora ficar perto da Rafaela Né Lili? E tem essa tesoura aqui também A Lili faz parte dos materiais escolares da Rafaela Gente Canetinhas Que eu amo canetinha Então tem umas 500 É verdade Algumas vou utilizar do ano passado Tá? Essas daqui no caso são A Lili sempre participa do vídeo Ela sempre volta na hora que a gente vai filmar Cachorra artista, né Lili? Essas daqui no caso são do ano passado São neons Tem a ponta grossa E a ponta fina São essas cores aqui, ó Tem também As que eu vou utilizar do ano passado De 12 cores As pontas vai e vem da Faber-Castell Ai, peraí Caiu Faz parte Faz parte Aí, ó Tá dando pra ver? Sim Tá Mas o que está mais legal É o seu esmalte laranja Combinando com a canetinha laranja Ai, é E tem essas canetinhas aqui também De ponta fina da Maked 10 cores Ó Lembrando que a vermelha Ela vai me dar, viu, gente? Por quê? Porque eu gosto de vermelho Não E agora eu escrevo textos Tem essa daqui Veio um kitzinho De seis marcas que eu teço Da Pilot É isso? Eu acho que é Pilot Ah Desse negocinho aí Ó São todos neons Aqui a marca, ó E também temos O marca-texto amarelo Da Faber-Castell em gel Ó E também Agora Saiu um estojo, né? O estojo é esse daqui, ó Já tirei tudo daqui, ó E é bem grande, né? Agora Tem um compasso Não é um transferidor? Opa Transferidor Esse daqui Ai, vai ter coçado E a mochila Tem um bolsinho aqui O outro bolsinho aqui Tem um dragão Na mochila Olha só isso, gente É um dinossauro Ah, é um dinossauro Esse barulho que vocês estão escutando É a cachorrinha Querendo latir E tem esse Compartimento aqui Também E tem esse daqui E dos dois lados Tem O negócio De colocar a garrafinha, né? Eu coloco a garrafinha E aí, gente Como estão os seus materiais escolares? Vocês gostam de comprar material? Então Se vocês gostaram do vídeo Deixem o like Se inscrevam no canal Beijo Tchau E me mostrem também os seus materiais É Tchau